Voltei pra guerra aqui galera, joga pra mim aqui, tomei o Telecinese, tomei, tomei pra começar a esperta Ó galera como é que fica, caraca, olha a habilidade do Telecinese mano, ficou muito incrível A espadinha aqui ó, de 1 bilhão de visitas, tá incrível também Galera que top, eu usei a habilidade aqui do Telecinese ficou muito incrível véi E esse squad é muito top galera, ganhei a espada e ganhei também o giro na roleta aí véi Esses squad são muito bons, ai me arrubei, não, ah tá de boa Fala galera, aqui você olha o Teleblox, e no vídeo estamos aqui no Vendibol e acabou de atualizar Deixa eu te falar, deixa o like no canal que o Tele vai gostar Galera, tamo junto, muito obrigado Galera, eu vou fazer um desafio pra vocês, deixa no comentário seu nome e uma frase Pra eu poder fazer uma rima e te mandar um salve no vídeo, no próximo vídeo eu vou fazer isso Então deixa um comentário que eu vou mandar uma rima muito top mano Então é, deixa no canal seu comentário que eu vou rimar Pende mais, eu ia falar uma palavra, mas deixa quieto véi Mas galera, esse novo update também saiu novos códigos, ai eu tô muito feliz mano Vamos ver o que veio no novo update, Teleblox Ó, ó, já tô vendo aqui hein, Elemental Westworld Opa, que isso? Ué, caraca ó, olha esse Teleblox aqui véi, com a espadona Que isso mano, caraca, ó galera, vamos ver aqui ó, se eu pegar 3 nuvens, 5 nuvens, mais 5 gotas, mais 5 raios, eu ganho essa espada? Que loucura, então eu preciso fazer o que? Girar isso aqui? Tem as missões também galera, tem as quests aqui, não, calma aí que eu vou ficar pra não jogar a partida óbvio Vamos aqui de novo Cara, que loucura galera, eu tenho que girar aqui pra caramba véi E eu tenho que cair isso aqui ó Mano do céu véi, que doido Ah, tem aqui ó, esse aqui é o que? Esse aqui é a nuvem, tá galera? A gente tem a chance aqui de pegar uma dessa aqui Tem que ser 5 da nuvem, tá galera? Tem que ser 5 da água e 5 do raio né Não sei o que é o nome, aqui é raio Um raiozinho aqui ó, tem que coletar 5 vezes mano 5 vezes é que vai ser muito louco E é só com Robux galera, é isso 10 vezes, mano tá até barato véi Só que eu vou fazer isso, comprar depois Vamos ver galera, tá até barato véi Deixa eu ver se eu tô com grana aqui pra comprar Se eu tiver grana pra comprar agora eu compro Pelo menos 10 girosinho ali Puxa ali o Roblox, já poder ficar feliz Ah, não tenho grana ainda galera Tô pobre véi Mas deixa o canal, deixa o like no canal mano Deixa o like no canal pra poder ter uma grandinha pra gastar aqui com vocês E sortear aí com vocês mano Deixa o like aí, se inscreve no canal Lembrando nisso galera Se inscreve no canal, quando chegar sem me inscrito Vou estar sortindo 3 mil Robux mano É muita coisa aí tá Se você for o ganhador aí mano Vai ser bastante coisa pra vocês aí tá Meus queridos Vamos ver aqui em skins Em habilidades Não veio nada novo ainda Só tem aquelas que veio de Halloween e tal Falta 21 dias pro Halloween Eu tenho chance de pegar Phantom ainda Quem sabe né Aqui também não veio nada aparentemente Espadas Eu ouvi falar que veio uma nova aqui Eu amo ver Hummm Pera aí Essa aqui já tinha Essa também Deixa eu ver se veio uma nova de verdade Essa aqui eu não sei se tinha Mas creio que sim Vamos ver Limited Essa não tinha tá Essa eu não lembro de ter Essa Apex aqui Blade Se tivesse Se eu tiver errado comentem Essa aqui também Eu não sei se tinha Hummm Mas mano Eu vou ver no Discord deles agora Pra ativar Ó Dois novos códigos Nossa moleque Dois novos códigos Vamos ativar agora Que isso Dois novos códigos Secretos Galera vem comigo Vamos comigo Eu tô muito empolgado nesse vídeo Ó Saiu também aí Steel Não sei o que Expand Smallball Ó Saiu agora redução de tempo Tá galera Também saiu Upgrade Anti-sheet Ó Anti-hack Ranked ficou mais É Ficou a base mais Normal dos times Voice no servidor Eu tenho servidor de voz também Phantom Em o privilege Dispins Ah Boa pra caramba Esse aqui hein É bom hein E agora Vamos para os códigos galera Saiu dois códigos aí Tá O primeiro código aí galera É esse aqui Mano Vamos ativar os códigos O primeiro código É esse aqui ó 3M likes Já ativa aí galera 3M likes Boa A gente vai ganhar o que aqui Steel Reblocks 3M likes Aparentemente Esse 3M likes aí Vai dar Um giro Ah Beleza Moleque Vamos ganhar um girinho aqui Ó Girinho Boa Gratuito Vamos ver se a gente tem sorte Girinho grátis No primeiro código Vai 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 Nossa Eu peguei 15 milhões Ah Brincadeira Zoando galera 15 minutos 15 minutos De moeda 15 milhões Caralho Isso é muito bom 15 milhões E esse outro código aqui galera Eu tive que entrar no Twitter deles Para descobrir Então vem comigo Vamos contigo Que é a atualização top O código aqui galera É especial Há um bilhão de visitas Mano Exatamente isso Vamos ativar logo esse código Códigos aqui de novo O código é esse aqui ó 1B Visite Tranks 1B Visite Tranks Então um bilhão de visitas Eles estão agradecendo Vamos ativar aqui Boa Ativamos E ganhamos 1B Como é Apareceu 1B S-Word 1B 1B S-Word 1B 1B S-Word Steeler Reblox Esse código vai expirar logo Já ativa logo aí galera Eu ganhei 1 S-Word Limitada Vamos ver aqui galera Vamos ver Vamos ver aqui Se eu ganhei mesmo Tem que ser o nome e código Tem que ser o nome e código Esse aqui não é Óbvio Não é Também Galera Será que é um nome único? Tem um nome único também? Aqui, galera A nova espada aí Que a gente ativou com o código Vamos ativar ela E vamos pra brega Eu ativei ela? Aqui, pra espada de um bilhão A gente tá lembrando Não digo que caiu a internet Oxe, tem uns corvos andando aqui, mano Que top, velho Eu adoro corvo, velho Eu caí, galera Eu caí, velho Eu vou ter que iniciar o servidor e já volto Voltei pra guerra aqui, galera Joga pra mim aqui Toma aí o Telecinese Toma aí, também pra começar a respeitar Galera, como é que fica? Caraca! Olha a habilidade do Telecinese, mano Ficou muito incrível A espadinha aqui, ó De um bilhão de visitas Tá incrível também Galera, que top Use a habilidade aqui do Telecinese Ficou muito incrível, velho E esses códigos é muito top, galera Ganhei a espada e ganhei também Um giro na roleta aí, velho Esses códigos são muito bons Ai, me arrubei Não Ela tá de boa Pensei que não ia dar tempo, galera Volta a minha habilidade Volta pra vocês verem o que é bagaceira Mano, vocês estão loucos, galerinha Tem que tá sem barulho, é? Outra impressão minha Não, tem que ter barulho O que é isso? O que é isso? Tem que ter barulho É doido, né? Tem que ter barulho O Teleblox gosta do barulho Gosta da treta, vem Hum Toma aí, ó O que é isso? Ah, eu fui tapeado Cara, droga, mano Eu fui tapeado Os caras Não podia acontecer isso com o Teleblox Mas, mano Gostei demais Eu ganhei um giro na roleta lá Vocês viram Eu vou ver aqui agora Essa aqui de Halloween, galera Eu não tinha olhado ainda Aparentemente Essa aqui do Halloween A gente É 400 de giro, né? E eu tenho quantos? Eu queria ver quanto eu tenho Tenho 160 e poucos 160 e poucos Dá pra fazer o quê? Hum Tem de dia 7 aqui 160 e poucos Dá pra fazer o quê? De Teleblox? Aparentemente nada, né? Eu queria que Pudesse comprar alguma coisa Ó, dá pra ter um girozinho aqui Pra ganhar uma habilidade de Halloween Você comprar esse aqui Eu vou comprar esse aqui Eu sou maluco, galera Eu quero Eu quero ganhar uma explosão nova, velho Não, pega de Halloween Não, por favor Que eu já tenho Oxê, mano Peguei uma muito boa aqui Vamos até utilizar ela, velho Eu tinha pegado essa de Halloween Peguei essa outra agora É também de Halloween É, também Mas também a gente conseguiu Galera Vocês viram como é que ficou a habilidade agora? Ela ficou com tipo Sei lá Ficou muito louco Eu vou usar aqui a da Vamos usar Ó Ó Aparece o Super Greats agora do lado, cara Que louco Olha isso, galera O Super Greats aqui, cara Só não tá traduzido, né? Mas vamos ver a invisibilidade Como é que fica agora a animação, tá? Vamos de uma por uma aqui Vamos ver as animações agora, galera Como é que fica, beleza? Já vamos ver aqui Vamos agora pro segundo aqui Vamos ver Começa o jogo Começou o jogo, ó Ó, a da animação aqui tá beleza Tá perfeito O tempo Acho que é o mesmo ainda A galera tá caindo aí, tá? Eu tenho Lembrando que eu tenho o dobro Ela não volta Mesmo que eu aperto na letra da habilidade Ela não volta, tá, galera? Seria bacana se voltasse Se não tem o tempo que a gente quisesse, né? Mas não volta, infelizmente Um já caiu aqui Deixa eu dar a espada de um bilhão Ah, não Você já caiu também, cara Você é muito fraco, cara Joga pra mim Joga, senador Joga pra mim Que eu sou O cara é treta O cara é treta Ih Mano Tá podre Tá podre aqui Não, não, não Não gostei Vou sair desse servidor É o servidor, galera É o servidor Tenho certeza Vem aquela energia negativa do servidor É o servidor Olha como é que tá aqui agora Galera, olha isso Como é que ficou aqui O servidor de Pra gente coletar os prêmios Ali, galera Ó, a recompensa Ah, ficou muito bom, mano Gostei demais Também tem o teleporte aqui Pra voltar o NPCzinho Mano, gostei, velho Ficou da hora até Será que eu consigo cair daqui, galera? O Stalei Reblock Isso é meio louco, né? Ele inventa coisa Ah, não consegue cair, não Ele inventa coisa do nada Que atualização incrível, velho Mano, muito top Eu fui um dos primeiros A trazer atualizações pra vocês E volta no Q Entra no E E retorna no Q Que da hora, mano Gostei muito desse update, velho Não, tá errado Tá errado porque eu tenho mais Eu tenho mais do que isso aqui Eu tenho mais moeda do que isso Ah, porque eu tenho Eu sou o Stalei Reblock, cara Ah, usa outra habilidade Flash Depois vamos finalizar aqui, galera A Telecinese ficou muito boa, velho Campo de força Eu quero ver o campo de força, vai Não, o Flash Blink Blink Teleport e tal Não, vamos no Flash Flash, Flash Galera Ficou muito top Gostei de verdade Desse novo update, mano Ficou muito legal, velho Agora tem que jogar pro pai Joga no peito do pai Se eu ficar caindo aí Eu vou testando as habilidades aqui, galera Vamos ver Joga pra mim Joga no peito do pai Joga no peito do pai Mano, ficou azulzinho, velho Ficou da hora o Flashzinho Ó Olha lá Eu puxo o cara Eu puxo o cara do nada Olha lá Se o cara Se a gente tiver aqui, ó É muito rápido pra carregar, galera Ó Vamos ver Bora ver Se tiver perto, eu puxo Caraca, moleque Se ele mandar pra mim, é treta Caraca, mano Olha lá Olha lá Só o teleportezinho Ih, não veio uma pra mim, mano Joga pra mim essa maçã Joga pra mim essa maçã, meu querido Joga pra mim essa maçã Joga Ih Ih, galera Ah, tem mais gente ainda, né Joga pra mim Isso aqui joga Toma Mano Que espada da hora, velho Eu gostei dessa espada Nossa, isso aqui foi muito forte, velho Você tá doido O campeão que ficou ali, galera Ficou o efeitozinho ali, né Da de Halloween Quando a gente equipa a nossa explosão, galera Vai pra Todas as explosões que acontecer no servidor Vai aparecer aqui, entendeu Joga pra mim Não tem problema, não Não tem problema, não Pode jogar Pode jogar, meu querido Pode jogar, meu querido Não tem problema, não Pode jogar, meu querido Nossa Três, agora Galera, olha isso, mano Isso é muito bom, velho Eu gosto da treta Eu gosto da treta Eu não consigo derrubar ninguém ainda Mas eu gosto da treta O impasse aí Dá até pra gente arriscar Ganhando esse mano aí, tá Vamos ver aí Esse impassezinho aí Tá espadazinha Tá me estreando A espadazinha, galera Tá top E as habilidades Ficou muito boas, mano Sério, eu gostei de verdade Ah, eu usei a habilidade no tempo errado Mas foi legal Eu gostei da diferença Galera Tá muito incrível, tá Tá muito bom Agora o telecinese Vocês vão ter que ver novamente, mano Sério Vocês vão ter que ver agora Pra finalizar esse vídeo Vamos mostrar aí o telecinese Como é que ele está, mano Eu gostei muito E a espadazinha, mano Tá feitozinho na hora Eu gostei, velho Um beirãozinho ali, galera Olha isso Que top, mano Gostei muito dessa nova atualização, velho Gostei de verdade Um beirãozinho ali na espada E é esse o Word que vai ficar pra sempre Se você não utilizar agora Você tem chance de não conseguir Essa espada, mano Ela pode sumir E expirar o código aí E você não conseguir ela Você tem noção disso, mano? Então você precisa muito, velho Ficar esperto Porque se você não utilizar logo Vai ter chance de você nunca mais ter Ver essa espada E eu usei o telecinese Olha, galera Olha isso Que top, mano Que top, velho E o cara usou junto ali, velho Por isso que eu não consegui ganhar os coins ali, né? Malandro Joga pra mim, joga pra mim Não tem nada não Pra jogar Pra jogar Ah, mano O cara jogou pros outros ali Eu não tô conseguindo dar o barrigu Eu tô brincando É triste, velho Joga pra mim Joga pro Installer Blocks Aqui, ó Aqui, aqui, né? Joga em mim, joga em mim Joga no peito do pai Pra poder jogar de volta Ah, mano Os caras ficam se aproveitando Os caras tão offline Cara Não ria, leque Bora ver, galera Agora eu volto a telecinese, ó Ah, boa Ó Ó Ó Ó Ó Eita, porra Eita, galera Desculpa o palavrão aí Desculpa o palavrão, hein, galera Eu não gosto de falar palavrão, mano Eu sou um cara que não fala palavrão, velho Só de vez em quando E do nada eu falei aqui, velho Fiquei com medo De bola saitar em mim aqui, cara Bora ver Jogou pra ali, ó Tretinha começando Ficou vermelho, ó, o Cleco Ficou vermelho, o Cleco, ó Vai voltar minha habilidade Voltou minha habilidade, galera Vamos finalizar com chave de ouro Vamos ganhar essa Estelle Reblocks Bora Vamos Decidi que nós vai ganhar mesmo Nós vai ganhar mesmo, galera Opa Também interesse, né Se você usou a habilidade Ah, foi pro outro ali Esperto, hein, malandro Aí se O cara tomou uma pancada, meu amigo Foi uma pancada ali, viu, velho Essa espada aqui é de um bilhão também? Ah, não Brincadeira Eu chegaria a espada de um bilhão de dólares Cara, que top, velho Que atualização maneira Eu gostei muito, velho Saiu de madrugadinha aí Ó, o cara que jogou pra Aí tá Vixe, vixe Eu uso Cliquei antes aqui, ó Ah, ah, mano Ah, mano Ah, mano Eu caí de novo aqui, galera Ah, não, mano Droga, mano Droga Vou ter que sair do servidor Galera Já volto Galera, infelizmente Esse não foi o meu dia de ganhar as partidas aqui, né Mas vamos finalizar o vídeo Vou olhar se vem alguma sword nova aqui E quando a gente não tem Ela aparece aqui embaixo Vocês sabem, né Calma aí Vamos aqui em espadas É, aparentemente Aqui, ó, galera Atrás Só são essas aqui, ó Depois vou fazer um vídeo pegando as que eu não tenho ainda Que tem chance e tal Essas limited aqui Algumas não vão voltar mais, né Ó, essa aqui eu acho que não tinha, galera Defensor Deus Comunitado Acho que já Mano, tem algumas aqui Como eu vou saber, galera É muito espada que eu não tenho Então fica improvável E eu tô ganhando coins, mano Olha lá, galera, ó Eu ganho coins, mano Eu ganho 40 a cada coleta Então eu posso coletar essa aqui infinitivamente Galera, deixa nos comentários aí Muito obrigado O que vocês acharam do vídeo Deixa nos comentários mesmo Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder o vídeo postado Deixa muito like O seu like é muito importante, galera O seu like é muito importante De verdade Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Isso vai ajudar demais Eu queria, mano Eu queria fazer um thumb com isso aqui, velho Só que eu acho que eu não vou conseguir Por conta que tá meio Bugadinho ainda, ó Ai, mano Vai ficar top aqui, ó Espada Por que ela tá bugada aqui, velho? Ué Tava funcionando de boa agora, velho Esse barulho aqui, ó Na minha conta aqui, pô Mas não ficou não, velho Ficou não As questinhas E as missõezinhas aqui, galera Pra gente aumentar o tempo Tem aqui de 40 minutos Tá vendo, ó De jogando Ganho um giro ainda Na recompensa, ó Da missão Ainda ganho uma água Uma playzinha aqui pra girar Ainda tem aqui, é 25 kills E tem aqui 3 wins Então, galera Essas quests Vai ajudar vocês A ganhar cada coisa Aqui, tá vendo, galera, ó Dá pra reivindicar aqui E isso é muito bom Vou fazer algumas aqui também E basicamente é isso, galera Ó Está de revox aqui, ó Caraca, moleque Olha isso, velho Ficou muito bom Eu queria poder fazer a thumb, mano Queria poder fazer a thumb Não fica, né Aí, ficou um pouquinho aqui, ó Ficou um pouquinho Ficou muito bom, mano Cê é maluco, olha isso Vai dar pra cortar algumas coisas Tá vendo, galera, ó As missõezinhas aqui Vai dar pra cortar alguma coisa e tal Vai ficar bacana Vai fazer uma thumb da hora E esse aqui é o código também, galera Eu ganhei um girozinho A espadazinha ficou muito boa Ficou muito bom mesmo Que espada bonita, mano Sério, a espada ficou muito top Eu gosto de ter essa espada Por ser de graça também, galera Muito top, velho Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se inscreve, ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado Até o próximo vídeo É nóis, valeu Falou e eu fui Uhul, é nóis, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo